E aí? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já deixe o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e vamos lá descobrir o que nós temos para hoje. Ações para aposentar. Quais ações que você pode comprar e permanecer nelas por 10, 15, 20, 30 anos para você poder usufruir disso quando você for aposentar? Quando a gente fala em ações para aposentar, são ações que você vai investir por um período de longo prazo. São aquelas ações que você vai ter em carteira que você não tem que se preocupar quando ela cai ou quando ela suba, quando vem uma crise. Não importa os eventos que aconteçam, você vai estar posicionado nela. Quando você deve sair dessas ações, da posição delas? Quando você deve vender? Quando ela perdeu seus fundamentos. Quando uma empresa que você comprar não tiver mais fundamentos para que você invista nela, aí sim você deve sair. Mas fora isso, é como o seu apartamento. Você compra um apartamento por 150 mil, você não fica vendo todo dia se o preço do seu apartamento está de 149 mil e 500. Você não vê se depois de um mês ele valorizou 5 mil. Você está lá morando nele quietinho. E quando você quiser vender, não pelo interesse, como investimento, como uma valorização, mas sim porque você vai precisar mudar para outro local, porque você tem outro imóvel que é melhor do que o seu anterior, aí sim você vai vender. A ação, se tornar sócio de uma empresa, é a mesma coisa. Você só vai vender a sua ação quando você quiser sair da posição dela para comprar outra empresa que tem melhores fundamentos. ou quando ela perder os seus fundamentos. Então vamos lá. A primeira empresa que você possa aposentar é a Taesa. A Taesa é uma empresa do setor elétrico, é uma transmissora de energia e ela está listada na bolsa com o código TAEE11. Só para você ter uma ideia, hoje a Taesa, na data desse vídeo, ela está valendo em média R$ 28,00. O preço mínimo, lá em março, quando surgiu a notícia, ela bateu R$ 22,00. Enquanto outras empresas que valiam R$ 40,00, hoje está valendo R$ 6,00, R$ 7,00. Então a variação dela é muito pequena. Você não sente tanto seu patrimônio variando e logo ela sobe de novo. Por quê? Porque é um setor que todo mundo consome. Não tem como ficar sem consumir. Energia todo mundo precisa. Então é um ótimo setor para você investir, além de ser uma empresa com bons fundamentos. e ótima pagadora de dividendos. É onde você deve focar. Empresa para longo prazo, para você se aposentar, ela tem que te pagar proventos, dividendos, juros sobre capital. E é isso que vai te tornar rico financeiramente, porque a partir do momento que você compra a cota dela, você vai receber esses dividendos, esses juros sobre capital e vai reinvestir. Você vai comprar mais cota. E esse negócio, cada floquinho desse vai se juntando e vai virar uma bola de neve. E você já imagina, você vai formar um patrimônio muito bom e vai ter uma renda passiva. É aquela renda que você não precisa trabalhar para poder receber. É o dinheiro que está trabalhando para você. E o mais incrível é que esse dinheiro trabalha 24 horas, 7 dias da semana. No imposto você tem sol, chuva, noite, dia, feriado. Ele vai continuar trabalhando para você. Ele virou um escravo. Isso é a parte mais interessante de você ter ações para você aposentar, de você fazer investimento para longo prazo. A próxima ação é do setor de seguros. É a BB Seguridade. É a seguradora do Banco do Brasil. Ela está listada na bolsa com o código BBSE3. É uma empresa também que paga bons dividendos, tem bons fundamentos e muito boa para você investir a longo prazo. Outra empresa é a NBR, a EDP, Energias Brasil. Ela está listada na bolsa com o código NBR3. É uma empresa de novo mercado, também inovadora, de um mercado muito promissor, que tende a crescer a longo prazo. Então é uma empresa boa para você levar aí na sua carteira, para você se aposentar. E ela tende também a pagar bons dividendos. A próxima empresa é do setor de saúde. É a Fleury. Você encontra ela na bolsa com o código FLRY3. Essa empresa, ela também é muito promissora. Ela tende a te dar um retorno muito bacana a longo prazo, porque o setor de saúde, ele tende a crescer cada dia mais. E as pessoas nunca vão parar de ficar doente. Então tem que ter saúde. É um setor muito bom para você investir. Além da Fleury, ela atuar em todo o Brasil, e acredito que daqui uns tempos ela vai também atuar em território internacional. Ela tem uma ideia muito inovadora. Ela está inovando muito, usando bastante tecnologia nessa questão da área da saúde. Itaúsa. Não poderíamos deixar de falar da Itaúsa, né? A Itaúsa é uma hold do Itaú. É uma empresa muito sólida, muito consistente também. Desde quando ela foi fundada, em 1996, até hoje, ela tem um lucro constante. É uma empresa bacana aí para você levar ela por um longo período de tempo, além dela pagar bons proventos. Outra empresa é a Sanepar, uma empresa do setor de saneamento básico. Ela está listada na bolsa com o código SAPR4. É uma empresa também que traz tecnologia de fora para aplicar ali nos seus negócios, para atender melhor a população no quesito saneamento básico. E ela paga bons dividendos, sempre é bom lembrar disso. Ela tem ótimos proventos e bons fundamentos para que os investidores, seus sócios, continuem ali colaborando para esse crescimento a longo prazo da empresa. Transpaulista é outra empresa do setor elétrico. Ela está listada na bolsa com o código TRPL4. Ela paga bons proventos também. Os dividendos dela é muito bacana. E é uma empresa que tem fundamentos. Outra empresa é o Banco Itaú. Um dos bancos mais ricos do mundo. Tem um patrimônio incrível. Ele está listado na bolsa com o código ITUB4. Outra ação, outra empresa que tem bons fundamentos e um retorno a longo prazo, assim, maravilhoso, magnífico, é a WEG. A WEG, ela trabalha com motores elétricos. É uma empresa, realmente, assim, que teve um lucro constante desde quando ela foi fundada. Para você ter uma ideia, a WEG, em 2006, ela estava valendo R$1,74. Hoje, a WEG, nessa data do vídeo, ela está valendo R$80. A WEG está listada na bolsa com o código WEGE3. Também pode investir sossegado. Coloca ela na sua carteira para a sua aposentadoria. A WEG é uma empresa que ainda não distribui tantos proventos, porque o lucro que ela tem, ela investe no próprio negócio para poder ter um crescimento exponencial. E os investidores, os sócios, né? Você que vai ser sócio dela, você que já é sócio dela e vai investir na WEG, você tem que ter essa mentalidade de sócio para que colabore com o crescimento da empresa para o longo prazo. E lá na frente, você vai poder desfrutar desse investimento que você fez. Ela vai te pagar esses proventos. Vai distribuir esse lucro que ela vai ter. É dar um metalúrgico. É uma empresa, também, muito bacana, que paga bons dividendos, tem bons fundamentos. Você está aí com uma empresa que importa bastante. Então, é interessante você estar posicionado nessas empresas, porque o real, frente ao dólar, quando o real tende a desvalorizar e essa empresa, como ela trabalha em dólar, você está posicionado em uma boa condição. A sua carteira fica equilibrada. A Gerdau, você encontra na bolsa com o código G-O-U-A-4. Última empresa, não menos importante, é o Banco Inter. Banco Inter é um banco digital, totalmente digital. Você abre a conta pelo aplicativo, pela internet, você recebe o seu cartão, você tem um contato com ele, todo digital, todo virtual. E é um banco que tem bons fundamentos, também, pra você investir a longo prazo. E a tendência é que a gente use cada vez mais o digital. E o físico acaba desaparecendo um pouco. É claro que esses bancos que já existem, como Itaú, Bradesco, eles podem mudar pro digital de uma hora pra outra. Mas, esses bancos que já estão existindo agora, como o Nubank, que não é exatamente um banco, né? Mas tem uma estrutura ali parecida. O Banco Inter, sim, é um banco onde você pode abrir conta pessoa física, pessoa jurídica. Ele já está em contato com a população, com as pessoas. Ele já sabe o que elas querem. Então, ele já está um passo a frente. Com isso, ele já sabe qual é o comportamento das pessoas. Ele já sabe o que as pessoas necessitam. Eu disse, como montar uma carteira previdenciária. Mas não quer dizer que todas essas empresas você deve ter na sua carteira. Pode montar a sua carteira de acordo com a sua estratégia. No entanto, que é interessante você ter na sua carteira, no mínimo, 12 ações. E, no máximo, 28 ações. De acordo com a minha estratégia. Que eu acredito que seria a mais correta e vantajosa. Mas, cada um tem a sua estratégia e você deve seguir ela. E lembre-se sempre de estudar os fundamentos das empresas antes de investir nelas. Qualquer empresa que seja. Muito obrigado e até a próxima.